Quando eu tentei o suicídio, após isso, eu estava no quarto do hospital e depois que a minha tia saiu de uma conversa comigo, o médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim, por que você fez isso sendo tão jovem? E aí eu contei pra ele, falei, olha, se viver sofrer, eu não quero mais viver, eu não vejo motivo de viver, não sei por que eu nasci. E aí ele pegou e falou muito calmo assim, ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos, ele falou, você sabe o que é isso aqui? Falei, sim, são os meus batimentos. Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Falei, como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos, assim, na vida, ele falou assim, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí na hora eu comecei a chorar, ele olhou pra mim e ele falou assim, um dia você vai entender por que você está passando por isso hoje, você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio pra trocar a minha sonda, eu perguntei o nome dele. Eu falei, eu queria agradecer o médico, você pode me falar o nome dele? Aí ela falou, qual médico? Ele ainda não veio te ver. Eu falei, o médico acabou de sair daqui, será que não era um enfermeiro? Ela falou, como ele era? E aí eu dei as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim, amada, eu estou aqui fora do seu quarto o tempo inteiro. E ninguém entrou aqui. Então, era Deus falando com você. E por muito tempo eu não entendi o meu milagre. Eu não aceitava, porque a pessoa que está com depressão, ela se sente tão inútil a ponto de ela achar que até Deus não presta mais atenção nela. E hoje eu vivo da minha fé. O que me mantém aqui é o meu testemunho. E aí Obrigado.